Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal famosos hoje Cris Flores é uma figura conhecida no mundo do jornalismo e da televisão brasileira nascida em São Paulo desde cedo ela demonstrou interesse por comunicação e jornalismo e foi isso que impulsionou a buscar oportunidades no mundo midiático construindo assim uma carreira sólida e marcante na televisão seu primeiro trabalho foi em uma emissora regional onde ganhou experiência e mostrou seu talento para o jornalismo chamando a atenção das grandes redes de televisão com seu carisma e presença marcante Cris começou em programas de entretenimento e jornalismo conquistando o público com sua simpatia e competência sua sua trajetória foi marcada por diversos projetos de sucesso e parcerias com profissionais renomados num certo momento Cris Flores se envolveu numa polêmica pública com Silvio Santos o que gerou grande repercussão na mídia e colocou a jornalista em destaque mostrando sua postura firme e sua capacidade de lidar com situações desafiadoras ao longo de sua carreira Cris passou por diferentes jornais e programas de renome contribuindo com sua expertise e talento para informação e o entretenimento sua presença na mídia se tornou cada vez mais relevante destacando a como uma das principais figuras do jornalismo televisivo no país além de sua bem sucedida carreira profissional Cris Flores também se dedica a sua vida pessoal mantém uma relação próxima com seus pais que sempre apoiaram em suas escolhas e conquistas com talento inigualável e uma capacidade única de se reinventar Cris Flores se tornou uma referência no jornalismo brasileiro conquistando respeito e admiração do público de seus colegas no entanto em um momento surpreendente Cris Flores anunciou sua saída do SBT deixando os telespectadores e fãs intrigados sobre os motivos dessa decisão embora os detalhes exatos não tenham sido divulgados alguns motivos potenciais para a saída de Cris Flores do SBT incluem questões contratuais divergências internas ou até mesmo oportunidades profissionais em outras emissoras ou projetos isso é comum nos bastidores da televisão e podem afetar a permanência de um profissional em uma emissora no caso específico de Cris sua saída do SBT foi recebida com surpresa e especulação entre os telespectadores e fãs apesar das incertezas sobre os detalhes específicos da saída de Cris Flores do SBT o próximo passo profissional é aguardado com grande interesse e expectativa por seus fãs e seguidores fora das telas Cris Flores dedica-se à vida pessoal ao lado de seu parceiro Ricardo Corrêa com quem compartilha a criação de seu filho Gabriel Ricardo Corrêa é fotógrafo e juntos formam uma parceria sólida e harmoniosa tanto na vida pessoal quanto na profissional profissional